O que é expert no fogão? Eu vou ficar por aqui, porque já vou experimentar daqui a pouquinho. E você vai me dar uma mão também para ligar os equipamentos, né? Ah, é? Ó, a gente vai começar, Daniel, fazendo a massa. A massa é super simples. Quais são os ingredientes da massa? Dá para enxergar aqui? Amêndoa. Amêndoa. Tâmaras secas, tá? Certo. E alfarroba. São esses os ingredientes, simples assim. A alfarroba pode usar e pode não usar, mas ela é muito nutritiva também. Depois eles podem explicar para a gente, né? Sim, exatamente. Quais são os nutrientes da alfarroba. Mas a gente vai usar porque ela deixa essa cor escurinha aqui, sabe? Parece cacau, né? Parece cacau, mas não é estimulante, pelo que eu sei. Não tem cafeína e tal, essas coisas aí. Então, ó, a gente vai colocar no processador. É importante ser em um processador, porque senão ela fica... Se você bater no liquidificador, ela vai ficar muito moída. E aí vira um creme, não fica uma casquinha como está aqui, tá? Então a gente vai colocar no processador. É ninja. É, mas qualquer processador. Você pode ligar para mim? Ah, sim. Vamos ligar aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó, as amêndoas. A amêndoa pode ser substituída por qualquer outra castanha. Então você pode colocar castanha de caju, pode substituir por... Que outra castanha? Castanha do Pará, que eu gosto muito. Castanha do Pará. Inclusive dá para fazer leite de castanha do Pará. Dá. Até aveia. Dá para substituir por aveia também, tá? Não é uma castanha, mas funciona. A gente vai colocar também as tâmaras. Ok. É uma xícara, tá, gente? Uma xícara de tâmara, uma xícara de amêndoas. Cheirosa essa tâmara. E aí tem duas colheres de sopa de alfarroba. Ok. Além disso, a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Esse daqui é o sal ou não? Não. Eu esqueci o sal. Espera aí que eu vou procurar aqui o sal que está por aqui. Se preocupa não, enquanto isso, você vai batendo. Bom, a gente vai batendo, tá? Ó. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de bater. Esse aqui é castanha de caju. Está parecendo germinado? É hidratada. Ah, está de curtir. É, vou falar depois dela. Ok. Ó, agora a gente vai bater, vai fazer um pouco de barulho aí. Vamos lá. Só, aqui é 110? Aqui é 110? Sim. Então tá bom. E aí? Ih, já apertei. Vamos de novo. Vai lá. Pera aí, deixa. Só não aperta aqui, ó. Senão ele... E aí? E aí? Pronto, dá para mostrar aqui, olha como fica, ela tem que ficar assim, bem moidinha, tá bom? Nós vamos colocar isso aqui em uma forma, de preferência uma forma de fundo removível, eu estou usando essa que eu acho que tem uns 25 centímetros mais ou menos, então a gente coloca no fundo da forma. E aí a gente vai apertar. Para ela formar uma casca embaixo, só isso. Vamos apertando aqui, olha. Eu acho que podia até alguém falar um pouco sobre esses alimentos que a gente está usando aqui, né? Sobre a tâmara, sobre amêndoa. É, será que... Sobre alfarroba, muita gente nem conhece alfarroba. Então vamos, quem quer falar aí? Doutor Felipe, doutor Geraldo, doutor Alisson, quer falar um pouco sobre alfarroba, que é um alimento... É esse daí que é o tal do gafanhoto lá? Sempre tem isso aí na história da Bíblia lá, né? Tem, tem. A alfarroba, ela é uma vagem, né, que é muito comum no Oriente, extremamente nutritiva e que era o alimento de João Batista, para quem conhece a história bíblica. Quando a vagem estoura, ela fica com a aparência de um gafanhoto. É por isso se dizia que João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. E é uma excelente alternativa para se utilizar no lugar do chocolate, né? Porque é do cacau, porque ela não tem a teobromina, que é o alcaloide presente no chocolate. E é energético? É, é um energético natural, tem o valor nutricional, né? A gente usa como ingrediente para dar aquele sabor, lembrando do chocolate, para agregar numa receita natural. Agora fez uma combinação aqui super nutritiva, né? Alfarroba com tâmaras e amêndoas. Com certeza, com certeza. As tâmaras também são lá do Oriente. Agora a gente vai usar o liquidificador para a gente fazer o creme. Vocês vão ver que é muito rápida essa receita. Muito rápida e prática. Esse é potente, hein? Esse é potente, é uns liquidificador turbo que tem aqui, pessoal, do VegTube. Ó. Então, o creme. O creme vai ser com castanha de caju. Essa castanha de caju aqui eu deixei hidratada por quatro horas na água. Tem benefícios também nutricionais, né? Quando deixa a castanha hidratada. Quando nós hidratamos uma castanha, por exemplo, você está despertando, acordando ela, você está aumentando a biodisponibilidade. Então, fica muito mais fácil do corpo absorver os nutrientes, aí no caso, os ômegas, né? E principalmente as proteínas também, né? Que as castanhas são muito proteicas. Ó, que legal. Então, deixa de molho. Agora, se você esqueceu, você não vai ficar sem fazer a receita só porque você esqueceu de colocar de molho. Aí você pega e cozinha um pouco aqui, ó. Com um pouco de água. Ah, tá. Dois minutinhos, resolveu, ela vai ficar molinha, igual essa daqui, ó, bem macia. Inclusive, é uma boa alternativa para as crianças, né? A gente precisa dessa textura. Bom, aí nós vamos colocar também morango. Eu estou usando aqui o morango congelado, que já descongelou, tá vendo? Achei que era uma calda, eu ia perguntar. Eu sei que era calda. É só morango congelado, só que ele descongelou, é melhor assim, descongelado, porque bate mais fácil. Se você quiser que pareça uma calda, é só fazer assim. É só fazer assim. São duas xícaras de morango congelado. E porque é mais barato, né, gente? Quando na época de morango, o morango congelado é muito mais barato. Gente, daqui a pouquinho nós vamos passar aí as perguntas para os doutores que estão conosco aqui responder. Nós temos muitas perguntas dos nossos internautas. Já, já nós vamos responder. Espera aí, daqui a pouquinho. Nós vamos colocar também uma xícara de água para ir esquentando ali enquanto isso, porque ela precisa esquentar. Para a gente ativar o agar-agar. Agar-agar? O que é agar-agar? Agar-agar. Espera aí, deixa eu só ligar aqui e pronto. Agar-agar é uma alga... Eu não sei falar muito sobre o agar-agar, mas tem aqui alguém que vai saber, com certeza. Então ajuda aí. Agar-agar é uma alga que ela é rica em polissacarídeos. Então é um tipo de carboidrato que dá uma consistência semelhante à gelatina. E é vegana, né? Ela é vegetariana, não tem nenhum elemento animal. Animal, exatamente. Não tem origem animal. E ela ajuda muito na textura da cheesecake, tá vendo? Olha como ela fica bem... A firmeza, a consistência. Só que tem que usar pouco. Se usar muito, ela endurece. Fica quase pedrificada. Vamos falar assim. Então tem que ser bem pouquinho, tá? A gente vai usar meia colher de chá de sopa. Aqui, ó. E aí vamos deixar cozinhar isso daqui. Por que eu estou deixando ela cozinhar na água? Porque é ativa e ela vai ficar cremosa já. Vocês vão ver. Daqui a pouquinho ela vai estar cremosa. Ela dá uma consistência muito boa, né? Isso. Aí, eu falei que a gente ia usar corante, né? Ah, sim. Corante natural. Corante natural. Beterraba. Tem corante melhor que a beterraba? Ó. A gente vai usar dois pedacinhos de beterraba. Ele ajuda na cor. Por que eu estou usando a beterraba? Porque o morango, quando ele mistura com a caçanha de caju, ele fica embranquecido. O creme... A caçanha de caju dá uma embranquecida no morango. E aí, não ia ficar com uma cor tão bonita. Então, a gente vai usar esse pedacinho de beterraba. Dois pedacinhos, ó. Dois e meio. Ah, você não vai pôr isso. Esse outro eu não vou pôr. Ah, tá. São dois pedacinhos. E tem uma diferença desse corante. Diga. Corante que Deus fez. Aqui nós temos as antocianinas que estão presentes aí na beterraba. Na beterraba, nos vegetais de cor roxo, escuro, por exemplo, né? São as antocianinas. São antioxidantes. Combatem o câncer. O que é antocianina, antioxidantes? Não, antocianina é o nome do pigmento, do corante que Deus colocou na beterraba, que Deus colocou no açaí, na uva, nas frutas, vegetais de cor roxa. É antienvelhecimento? Antienvelhecimento. Combate o câncer. Ó, com a beterraba. No sentido, um é antienvelhecimento, o outro acelera o envelhecimento, é isso? É, um causa o câncer. O corante processado, o corante que você compra pronto, ele é um dos grandes causadores, ele é cancerígeno, né? Ele contém ali os aditivos químicos, radicais livres, que vão enferrujar nosso corpo, envelhecer. O que Deus fez, não. É o contrário. Ele é o antídoto. Que legal. Dá-lhe comer beterraba. É. Olha só, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ela começa a borbulhar. Fervendo e borbulhando. Isso, e ela vai formando uma textura mais grossa. Dá pra vir mais aqui, essa câmera? Tá presa aí? Tá ficando grosso, tá virando um caldo, né? Tipo uma calda, né? Isso, daqui a pouquinho a gente vai pôr aqui. E eu vou usar também passas, uva passas brancas, ó. Meia xícara de uvas passas brancas no creme, tá? Aí o branco tem os flavonoides. A uva roxa tem a antocianina, tem... Ambas vão ter também resveratrol. Então tudo que tem cor tem uma... Tem um significado, tem um benefício. Na natureza, o que Deus nos deu. Agora o que é industrializado, não importa a cor que seja, vai ser veneno. E a gente vai também colocar meia xícara aqui, ó, de água. Pra ajudar a bater, tá? Agora vamos bater, vai fazer barulho de novo. Faz aí, pode fazer o barulho. Faz aí, pode fazer barulho. É uma giratina natural, a cara cai, é um desmarinho, é um desmarinho, é um desmarinho. Olha, eu desliguei só para dar um recado, porque senão vocês não iam ouvir. Agora, a gente vai bater de novo e acrescentar o agar-agar aqui. Se você não tiver agar-agar, ó, eu queria mostrar. Virou uma calda. Virou uma caldinha, ela não fica muito grossa ainda, porque ela está quente, quando esfria, ela endurece, entendeu? Então o creme, ele vai ficar mole, mas depois que esfriar, aí ele fica bem cremoso. É, só para explicar aí no caso do VegTube, é uma fonte de gelatina vegetal. Isso. Porque a gelatina mesmo, quando você compra gelatina... É animal. Talvez, tem muita gente que não sabe, que é animal, de origem animal. Do que é? É do osso do boi ou não? Isso, eles fazem a partir do... Fala do tutano do boi. Tutano do boi, né? Ou seja, então, a gelatina, ela é de origem bovina. Agora, essa aqui é uma opção de gelatina vegetal. Isso mesmo. É o Mocotóquio. Super saborosa. E aí, ó, vamos começar a bater de novo para a gente misturar o agar-agar, tá? Ok. Vai misturar quente. Quente, quente. Ó. 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 Pronto. Ó, ela ficou um pouco mais clara. Então, aí, a cor, você vai definindo conforme vai batendo. Mas agora, eu vou fazer nessa cor mesmo, tá? Isso, deixa mais claro. Mas na sua casa, você pode escurecer um pouco mais. Pode for mais anti-envelhecimento. Isso. E assim, só de algumas substituições. A castanha de caju que a gente usou, você pode substituir por macadâmia, por exemplo. Funciona muito bem também, tá? Muito bem. Dá licença que eu vou tirar aqui, só para dizer que eu fiz alguma coisa. Ótimo. Você está de olho na torta. É lógico que eu estou de olho nessa torta aí. Olha como fica o creme, ó. A gente vai jogar aqui por cima, ó. O limão você vai usar aqui ainda, né? Ou não? Não usei. Não, não usou. Era para usar. Era? Era. Mas eu esqueci. Mas não vai fazer diferença. Ele só realça. Ó. Vamos estudar. Ao vivo é ao vivo. Ao vivo é ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo. Eu trouxe o limão, mas ele não é essencial. O limão ele dá uma acidez maior no morango e ele realça um pouco o sabor, sabe? Aí põe o suco do limão nesse caso? Um pouquinho do suco. É, meio limão. Suco de meio limão. Mas como já está pronto aqui, eu não vou colocar. No creme, né? No creme. Isso. No creme. Não é essencial. Bom, aí você vai dar uma batidinha. Não é para dar sorte essa batidinha, não, né? Para tirar um pouco as bolinhas. Ah, tá. E pronto. Agora você leva para a geladeira durante três horas e ela vai ficar assim. Prontinha. Puxa vida. Que horas que a gente vai provar? Daqui a pouquinho... Agora. Daqui a pouquinho nós vamos provar essa torta linda. Maravilhosa. Eu vou só dar uma viradinha aqui para o câmera ajudar ele, ó. Não deixa escorregar. Não, olha só que linda. Então pode repetir, por favor, os ingredientes dessa torta aqui? Como é que chama? É uma cheesecake de morango. Cheesecake de morango. Para a massa a gente usa tâmaras, amêndoas e alfarroba. O creme, morango, castanha de caju hidratada, um pouquinho de limão e agar-agar. Muito bem. Parabéns, Siv. Daqui a pouquinho nós vamos cortar essa maravilha aí, né? E vamos degustar. Deixa eu só pôr aqui. E... E vamos lá.